Não tá na bola não, Arrascaeta reclama, recebe no dois toques, levantamento, olha o Arão! O William Souza Arão da Silva, mais conhecido como William Arão, começou sua carreira jogando no Grêmio. Devido ao seu destaque, foi para a base do São Paulo em 2008. Dois anos depois, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, numa equipe que contava ainda com Casemiro, Lucas Moura e Rodrigo Caio. Sua boa participação na Copinha daquele ano chamou a atenção do poderoso empresário italiano Mino Raiola. O agente entrou em contato com o pai do atleta, que acabou tirando o William Arão do time do São Paulo. Logo após a sua saída do São Paulo, o William Arão foi contratado pelo Espanhol de Barcelona. Com poucas chances, ora treinava no time principal e ora treinava no time B, o William Arão fez de tudo para rescindir e voltar ao Brasil. Apesar de não ter participado de nenhum jogo oficial pelo clube, o William Arão agradeceu ao clube por ter trabalhado com o então técnico da equipe, Maurício Pochettino. O ano é 2012 e o Corinthians inicia conversas com o pai de William Arão, que rapidamente acertou o contrato com o clube do Parque São Jorge. No timão era a reserva de Ralf, um dos jogadores mais regulares do elenco, que quase nunca se lesionou ou foi poupado pelo técnico Tite. O William Arão ganhou quatro títulos como reserva no Corinthians. A Copa Libertadores da América, o Mundial de Clubes, além do Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana de 2013. Foram 18 jogos disputados pelo clube alvinegro com nenhum gol marcado. O William Arão pegou a fase do Corinthians com a então imbatível dupla de volante. Ralf e Paulinho que na época eram cotados para defender a seleção brasileira e realmente estavam em grande fase. Então, no meio do ano de 2013, o William Arão foi anunciado como contratação da portuguesa, assinando o contrato por empréstimo até o final daquele mesmo ano. Na portuguesa jogou 15 jogos e acabou despertando interesse de outros clubes do Brasil. E em 2014 foi emprestado para a Chapecoense. E foi com a camisa da Chapecoense que o William Arão fez seu primeiro gol profissional. Aos 26, o William Arão, livre de marcação, amplia de cabeça. Chapecoense 2, Atlético 0. Mas durante o recesso do Campeonato Brasileiro de 2014, a diretoria da Chape confirmou a liberação de William Arão que retornou para o Corinthians. Sem muito espaço no clube do Parque São Jorge, o Corinthians mais uma vez emprestou o William Arão. E dessa vez foi cedido ao Atlético Goianiense. E jogando a Série B com o Dragão, o William chamou a atenção do Botafogo. Ao ter seu contrato com o Timão terminado, o William Arão foi anunciado pelo Botafogo como reforço para a temporada. No clube carioca ganhou rapidamente a titularidade. Sendo o segundo jogador que mais atuou na temporada. Se transformou o principal nome do meio campo ao longo do ano. Com boas atuações no Campeonato Carioca e na Série B, sagrou-se campeão brasileiro da segunda divisão, sendo um dos principais nomes do clube elvinegro. Após uma destacada temporada de 2015 pelo Botafogo, o clube tentou renovar o contrato com o atleta. Desde agosto, o Botafogo tentava, mas não tinha sucesso. Tentava renovar com o volante e sempre tinha pedida negada. Após várias tentativas, o Botafogo tentou exercer duas vezes a cláusula de renovação automática. Que previa renovação automática por mais um ano em caso de depósito de 400 mil. O valor foi depositado duas vezes e devolvido por o William Arão nas duas ocasiões. Até que o William Arão aciona a FIFA para se desvincular oficialmente do clube. O atleta recebeu tutela antecipada que o permitiu se desligar do alvinegro. E deixou o caminho livre para se transferir para qualquer outro clube do Brasil. Faz o toque aqui, devolução do Daniel Carvalho. O William Arão entrou cara a cara, tirou do goleiro. O William Arão, gol do Botafogo. O William Arão, camisa número 8. No contra-ataque, o Botafogo praticamente liquida o jogo. Faz 3 a 0 para cima do Bragantino. No contra-ataque, o Botafogo. Espera só um pouquinho que você vai ficar por dentro da história desse grande jogador. Mas antes nós vamos te dar uma super dica para você que gosta de testar seus conhecimentos sobre futebol e ainda se divertir. O Sport Manager 365 é um jogo dinâmico. Perfeito para você que ama o futebol de todo o coração e que quer viver momentos de emoção e diversão. Aqui você escala o seu time online em poucos minutos e compete com outros jogadores nos principais torneios de futebol do Brasil e do mundo. E ainda pode ganhar prêmios em dinheiro. No game, as estatísticas reais do futebol e o seu conhecimento sobre os jogadores é quem manda em campo. Ou seja, fazendo as melhores escolhas você tem muito mais chances de vencer os torneios. No Sport Manager 365 estão disponíveis 4 tipos de torneio com valores de entradas diferentes, que vão desde 10 centavos a 10 dólares. Então venha escalar o seu time nos melhores campeonatos do mundo. Cadastre-se pelo link na descrição e escale o seu melhor time. A diretoria, primeiramente também a Deus, minha esposa e meus familiares, que sem eles acho que eu não poderia estar aqui. Então, muito contente em fazer parte de um dos maiores clubes do mundo e do Brasil também. Então é um prazer muito grande estar vestindo essa camisa e o torcedor pode ter certeza que eu vou honrar, vou dar o sangue para poder honrar essa camisa. O William Arão chega ao Flamengo com grande expectativa a pedido do técnico Muricy Ramalho. Mesmo com fraco desempenho da equipe do Flamengo nos primeiros seis meses do ano, o William Arão fez um belo primeiro semestre, sendo o líder de assistência do Flamengo até então. Após a saída de Muricy Ramalho e a efetivação do interino Zé Ricardo, o William Arão recebeu a braçadeira de capitão. E teve um crescimento na parte defensiva, quando passou a ter números mais expressivos na roubada de bola. Não à toa, até a penúltima rodada do Brasileirão de 2016, Arão era o maior ladrão de bolas do campeonato com 108 desarmes certos. O William Arão foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira pelo então técnico Tite, que convocou o volante para o chamado jogo da amizade entre Brasil e Colombo. O ano é 2018, e o William Arão mostrava muita disposição e muitas vezes era criticado pela torcida. Mas será mesmo que o problema do Flamengo era o William Arão? Após a chegada do técnico português Jorge Jesus em 2019, o William Arão recebeu uma proposta da Lazio da Itália de 22 milhões de reais. Passa para a diretoria avaliar a proposta, mostrando o interesse de ir embora. Cansado das críticas da torcida, mesmo tendo um bom desempenho em campo. Quando a notícia que o William Arão seria vendido chegou aos ouvidos de Jorge Jesus, ele chamou o Arão para uma conversa e falou que precisava dele no elenco. E quando veio para o Flamengo, na sua formação inicial já contava com o Arão. E toda a torcida estranhava, quando muitas vezes o técnico Jorge Jesus preferiu o William Arão que o Ejar. Um episódio na chegada de Jorge Jesus acabou virando meme nas redes sociais. Em um jogo treino, Jorge Jesus tinha uma grande atenção e cobrava mais intensidade e reclamava do posicionamento de William Arão. Foi ali que Jorge Jesus gritou, Tá mal, Arão! E repercutiu em toda a mídia brasileira. Eu! Eu sou Arão! Tá mal, Arão! Tá mal, Arão! Tá reclamando do posicionamento do Arão, hein? Tá mal, Arão! Que o Flamengo tinha um meio campo perdido é verdade, mas colocar toda a culpa no William Arão já é sacanagem. Com Jorge Jesus, o William Arão é um dos principais ladrões de bola no Campeonato Brasileiro. Quebrando seu próprio recorde de 2016, o William Arão sempre cumpriu suas funções dentro de campo. Mas a responsabilidade por resultados negativos tinha que atingir alguém de certa forma. E o escolhido pela torcida sempre foi o William Arão. O Mister! Olha o Mister pagando ali pro Arão! Esquentou o tempo legal aí no Flamengo, hein? Por mais que por muito tempo o Arão tenha sido alvos de crítica, ele nunca ofendeu a torcida ou reclamou do clube. Sempre trabalhou e mostrou resultados dentro de campo. Talvez você que criticou o William Arão em todos esses anos, demorou para assumir que hoje ele é um dos melhores volantes do Brasil. E talvez você, torcedor, tinha seus jogadores preferidos e nunca olhou para o William Arão com bons olhos. Mas independente do que os torcedores ou você aí pensava, o William Arão deu a volta por cima. E mostra muita raça e sede de títulos com a camisa do Mengão. Se você curtiu o vídeo, deixa um like e se inscreve para mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Arrascaeta reclama, recebe no dois toques, levantamento, olha o Arão! E aí 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 E aí